Bom gente, aqui é o ML Monster, eu vim fazer mais um vídeo para o canal, gente, que vai ter mudanças em algumas premiações da corrida. Mas antes de eu começar a falar, já vai deixando o like, se inscreve aí no canal, ativa o sino para vocês sempre serem notificados dos próximos vídeos e vamos lá, gente. Agora vai ser assim, com 4 voltas, pega o Potiguar com 8 voltas o Faugnar, com 10 voltas pega a Linguiterion e um baú de bronze, com 12 voltas o Avatarzinha para você botar lá a figurinha, Potiguar e Time Unlimited, eu não sei o que é isso direito, gente. Mais 14 voltas vem a Linguiterion no Rank 1, 18 voltas a Linguiterion Rank 2, com 21 voltas a Linguiterion Rank 2 e mais 25 células, com 25 voltas Silver Key, eu não sei direito o que é isso, gente, mas bora lá, porque agora teve uma mudança drástica. Para conseguir ela no Rank 3, precisa de dar 30 voltas e você consegue ela com 3 estrelas, 25 células e para pegar mais coisas na volta 35, pega ela no Rank 3, 50 células, o Avatar, a Fognar e o Time Unlimited, que eu não sei ainda o que esse Time Unlimited é. Bora lá, com 40 voltas a Linguiterion Rank 3, mais 100 células, 45 voltas Linguiterion Rank 3, mais 175 células e assim vai, gente, 50 voltas, Gold Key, alguma coisa assim, um baú, alguma coisa assim, é, um baú de ouro e com 60 voltas Avatar, um Linguiterion e o Avatar que é permanente. Agora eu não sei se essas 60 voltas é com a Linguiterion no Rank 4, com 4 estrelas, eu não sei, mas agora ele, a Social Ponte fez algumas coisas novas e ferrou mais com a gente, né, pessoal? Porque agora, em vez de quem queria um osso no level 115, agora tem que dar 30 voltas, 5 voltas a mais. E para quem eu acho, não tenho certeza, pessoal, que essas 60 voltas vai ser para pegar a Linguiterion no level 120. Então, a quantidade de joias que vai gastar vai ser consideravelmente maior. Então, estamos ferrados, pessoal. Porque agora vai ter que juntar muito mais joias que o normal. Espero que só seja assim nessa corrida. Mas é isso, gente, eu vim só falar essa novidade. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sino para vocês sempre serem notificados nos próximos vídeos. E é isso, tchau, tchau. E comentem aí nos comentários o que vocês acharam dessas novas premiações que a Social Ponte colocou aí para a próxima corrida que começa amanhã.